Veja como é lindo a lua se deitando sobre o mar azul, sobre o mar azul Veja como é lindo as estrelas brilhando para o nosso amor, para o nosso amor E vai além do sonho, o amor que faz treper O céu, o mar e a terra, o auge do prazer E vai além do sonho, o amor que faz treper O céu, o mar e a terra, o auge do prazer Você gosta do meu jeito, sem vergonha, sem ter hora e lugar Faz proposta, eu aceito, e o que vale é a gente se amar Do meu jeito, sem vergonha, sem ter hora e lugar Faz proposta, eu aceito, e o que vale é a gente se amar Quando você passa, eu só vejo você Essa lua brilha em teu rosto, sou eu Teu pretendente, se as subidas não te caçam, sou eu Que te carrego sem você perceber Bora gente Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar O que, o que? Vai nos braços Eu sei Vai te A luz, a luz A luz O amor Bora Mas se a vida te der Alguém é melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Todos os preconceitos Todos os preconceitos Que você seja feliz Que você seja feliz Sem maldade Feliz Seja feliz Bora Eternamente Acabo Faça a vida de pé Alguém melhor que eu E se o amor vencer Vencer Que você seja feliz Feliz Seja feliz Vem, vambora Eternamente Feliz Vem tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu Oh, 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 oh E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance Esse amor É na que acabou Vamos cantar, vamos cantar Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Vou viver com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Vamos! Vou viver com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Alô, Matias! Sei que você gosta dessa, meu irmão Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais E nunca mais Vou viver com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Fala, galera! Se você gostou da faixa do Acato Relax Se inscreva aqui no nosso canal E ative o sininho das notificações aqui E curte a vontade sem moderação, galera! É tempo de aprender